Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje 21 de maio, nesta quarta-feira e o tempo chuvoso, mas nós aqui cheio de atrações, de informações nesse começo de noite. E o protagonismo do Cidadão, um projeto que realiza oficinas de cidadania em 21 municípios de 12 estados brasileiros, é o que vamos falar hoje, é uma prática que incentiva a transformação da população local em protagonistas das suas realidades, assumindo iniciativas e demandas sociais. É o projeto Envolva-se. Sobre esse projeto e sobre outros projetos que essas nossas convidadas realizam, nós vamos falar agora. Estamos recebendo a jornalista, vice-presidente do Instituto de Comunicação Social e Cidadania, Neuza Ribeiro, e a também jornalista e integrante da CIGNI, Estratégias em Responsabilidade Social, Juliana Loureiro. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Muito obrigada. Mas só antes de começar com vocês, eu só quero ressaltar aqui no começo do programa, nossa página no Facebook, estamos esperando que você vá lá curtir a nossa página, sugerir assuntos e até interagir agora na hora do programa. Mas falar do projeto Envolva-se, começando por ele, Neuza, como começou tudo, o que vocês têm feito? Olha, Helena, a gente começou em fevereiro desse ano, mas... Bem em frente. É, mas o nosso entrosamento com a CIGNI, a CIGNI com a gente, né, começou bem antes, no ano passado. A gente se aproximou por afinidades de trabalho, por possibilidades de realização de atividades sociais, né. E, enfim, organizamos o projeto e tivemos o convite, enfim, a possibilidade de realizá-lo com o patrocínio da Petrobras, né. E são 21 oficinas de cidadania e comunicação comunitária, né, para a população em torno das refinarias, das empresas de distribuição de produtos da Petrobras, né. Enfim, estamos em andamento. Isso já vinha do trabalho, já tinhas realizado outro trabalho parecido, o Instituto já tinha feito algum... Helena, a gente tem experiência de comunicação comunitária já há bastante tempo, né. Eu e outros integrantes do Instituto, jornalistas, é, com atividades paralelas de assessoria, enfim, mas sempre com a visão de trabalhar a comunicação mais com um sentido bem direcionado social mesmo, assim, né. Então, juntamos aí os conhecimentos e partimos para esse projeto que está acontecendo, né. Claro. Juliana, e a participação da CIGNI, assim, nessa união, qual é a tua parte, como é que faz isso? Bom, a CIGNI é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, ela trabalha com projetos na área de responsabilidade social, então, envolva-se mais uma iniciativa da CIGNI nessa área. Qual é o outro projeto? Que já estiveram aqui no Cidadania com a Crisa? Sim, um dos projetos mais importantes, que a gente pode dizer assim, o carro-chefe, seria o projeto Mudamundo, né, que é um projeto que envolve escolas públicas, né, com foco do primeiro ao quinto ano, com proposta de disseminar valores nas escolas também, então, são oficinas para professores, teatro para as crianças, com incentivo à cultura. Também é um projeto que a CIGNI já vem realizando há bastante tempo, que está acontecendo até por esse motivo, a Cristiane, que é diretora da empresa, está nesse momento participando do projeto Mudamundo. Então, eu estou representando a CIGNI aqui para falar um pouco dessa outra iniciativa, desse outro braço, que é o projeto Envolva-se, que tem nos dado bastante felicidade, assim, de ver o retorno que tem sido contar com a participação das pessoas. Porque enquanto usa mais a escola, né, a criança em fase escolar, esse é mais o trabalhador. Esse é mais direcionado para um público. Como é que vocês estão sentindo isso, assim, o que surpreende? Sabe, Lena, é interessante a gente observar a construção da dinâmica que a gente vai levando, né? Porque são constituídos grupos com as pessoas que estão integrando, né, o dia, a oficina, são constituídos grupos, então, e nessa ação, quem faz a oficina propriamente são as pessoas, né, que contam as suas histórias de vida. Então, a partir das histórias de vida, a gente vai inserindo a discussão dos valores de cidadania e de comunicação, propriamente dito, e como a comunicação pode intervir, pode auxiliar no desenvolvimento local, né, para essas comunidades, assim, bem no miudinho da construção dos ambientes, da localidade, né? Então, é interessante porque a gente atua com a perspectiva da produção de um programete de rádio no final do processo e saem coisas muito bacanas, muito bacanas, assim, a gente dá uma ferramenta de formulação de como se faz esse programa e as pessoas saem fazendo com um gravador digital, assim, pequenininho e dá um resultado muito bacana. A gente está, olha ali, a Cristiane apareceu agora, um pouco também falando, estamos mostrando imagens de uma oficina que foi em Macaé, é isso? Em Macaé, no Rio de Janeiro, na semana passada. E são pessoas de todas as idades? De todas as idades, exatamente. A gente tem jovens de 17, 18 anos, até um pouco menos de idade, para pessoas de mais idades, 60, 70 anos, enfim. O evento, na verdade, ele é aberto para lideranças comunitárias, moradores das regiões, como a própria Nezão disse, da região onde a Petrobras tem algumas unidades, estudantes, donas de casa, enfim. A ideia é justamente inspirar, seja qualquer cidadão que tenha interesse em mudar a sua realidade, né? A gente parte de histórias reais, histórias de transformação, de superação, às vezes também de vida, no sentido até de saúde, muitas coisas assim que... e a partir das suas histórias, das histórias de vida, a gente consegue... eles próprios conseguem perceber como são fortes e como podem também dar continuidade às suas iniciativas, ou realmente que forma que eles podem construir redes, né? Para fortalecer o trabalho que eles já realizam, ou tinham vontade de realizar e ainda não sabiam como, né? Então, o Envolves, acho que tem uma ideia de inspirar, especialmente, as pessoas a perceber de que todo mundo é capaz, né? E usando, basicamente, a ferramenta da comunicação, comunicação comunitária. É, a gente trabalha no sentido de esclarecer, né? E que as pessoas se percebam produtoras, né? E capazes de usar as ferramentas de comunicação, sejam elas quais forem, né? A gente utiliza o rádio porque ele é mais acessível e, né? E mais possível de se efetivar agilmente, né? Mas, na verdade, todas as ferramentas hoje disponíveis, a internet, os blogs, as redes sociais, todas, né? Então, a gente promove, na verdade, essa discussão, essa colaboração no sentido das pessoas se darem conta, né? De como podem movimentar a sua realidade, utilizando esses instrumentos de comunicação e a própria possibilidade de vislumbrar uma mudança nessa realidade, né? E no que, assim, a Juliana falou na área da saúde, mas o que que, por exemplo, se pode mudar, seja na relação de trabalho, o que que, por exemplo... Tem algum exemplo prático, assim, que... A gente conta sempre com a participação de muitos grupos já organizados ou cooperativas de trabalhadores ou associações de bairro. Então, no momento que eles participam da oficina e percebem a comunicação como um instrumento, como eu disse, de mobilização ou de informação, eles percebem que podem criar nesses grupos já organizados um jornal mural ou um próprio jornal de bairro ou uma própria rádio local, um rádio post, enfim, aí as ideias já começam um blog, né? Que é cada vez mais fácil, né? Mais disponível. Para justamente multiplicar aquelas ideias, né? Então, o trabalho da comunicação, ele vai muito além, porque eles também se sentem importantes, né? Tem um trabalho de autoestima, né? Que eu acho que é legal. Não, é que a gente falou muito da comunicação comunitária e é muito nisso.